O hino Céus de Rondônia todos já conhecem, mas a interpretação peculiar do coral Vozes da Justiça é novidade. A nova versão do hino de Rondônia é apenas uma das canções gravadas pelo grupo. Além dele, o Vozes da Justiça gravou também o hino do Tribunal Regional do Trabalho. Do Ministério Público E o hino em homenagem ao Tribunal de Justiça de Rondônia, lançado junto com o CD. O compositor, o desembargador paraense amante da música, veio especialmente ao Estado para conferir sua criação. A apresentação aqui é quase uma ponta do iceberg de tudo que foi feito. Eu acho que muito está no fundo e no fundo, eu diria, no fundo do coração. O desembargador foi homenageado e recebeu como lembrança uma réplica do símbolo de Porto Velho. A locomotiva também foi inspiração para a canção Vozes da Justiça, composta pelo coralista Rafael Vasconcelos. O Vozes da Justiça é formado por coralistas do Vozes do Madeira, do Tribunal de Justiça de Rondônia, o Canto Livre do Ministério Público e o Coral 14 do Tribunal Regional do Trabalho, 14ª região. Regidos pela maestrina Raquel Lírio, o grupo representa qualidade de vida para os servidores e um presente aos ouvidos da população. As canções de Natal também fazem parte do produto conquistado pelo coral. Aprendi que nada vem sem sacrifício, nada vem sem o amor. Parabéns, são merecedores desse CD. A gravação do CD foi possível graças a um acordo de cooperação entre os três órgãos envolvidos, cada qual ficou responsável por uma etapa de produção do CD e o resultado é apresentado em grande estilo. Para quem apoiou o trabalho, a grata satisfação de ver a arte encantar e emocionar. Põe os sinos pequeninos, sinos de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Mas a terra perde o sino, alegre a tocar Abençoe o Deus menino, este é o nosso lar É união de forças, né? E você vê o resultado, realmente chega a emocionar. É muito bom, não só cada instituição tem o seu hino, mas nessa oportunidade natalina, você vê que você tem servidores valorosos. Toda parceria em função do bem comum vale a pena E essa, principalmente, é uma parceria inédita que eu acho que deveria ser repetida, replicada no estado inteiro O resultado foi maravilhoso A apresentação do coral emocionou com certeza a todos, né? E espero que haja uma divulgação bem ampla desse CD para que todo o estado de Rondônia tenha um conhecimento É uma iniciativa, é uma coisa inédita no Brasil, esse tipo de trabalho Acredita